Achas que pôr as músicas no SoundCloud porque lá fica registada a data do post e está lá registada na conta com o meu e-mail, se isto não chegaria para ficar registado que estas músicas seriam minhas? Esta foi a questão que nos foi colocada aqui ao projeto da KV Music Beats e basicamente é se, caso faças upload de alguma das tuas músicas e alguma rede social como o SoundCloud, YouTube, enfim, qualquer outra rede social onde permita carregar áudio, se isso serve para comprovar o registro da tua obra. Uma pergunta extremamente pertinente sobre o copyright que eu vou responder neste vídeo. É só ficar ligado. E aí, people, KV aqui. Antes de avançarmos este vídeo, eu tenho que mandar aqui alguns abraços, especialmente aos inscritos deste canal que comentaram a palavra-chave que estava quase no final do último vídeo. Não estava à espera que tanta gente comentasse. Muito obrigado por terem assistido a todo o vídeo. Fico muito feliz. Portanto, bora para este. Esta pergunta é muito interessante porque entra aqui na temática do copyright. Eu já falei nisto em outros vídeos, mas não tão aprofundadamente sobre esta questão e achei que, como o SoundCloud é uma rede social extremamente popular, extremamente utilizada, podíamos usar o SoundCloud como porta de entrada para esta questão. O que eu tenho a dizer e respondendo diretamente para não vos fazer perder tempo, é que não. Isso não serve como registro. Esta informação que eu vos vou dar aqui, ela não é só assente, na minha opinião e nos meus estudos e naquilo que eu tenho investigado ao longo dos últimos anos. Eu atualizei esta informação há cerca de dois anos junto da SPA. E, para todos os efeitos, em tribunal, estas redes sociais gratuitas, que não carecem de uma validação de identidade, elas não servem de prova. Porque, para os tribunais, essas instituições ou essas plataformas ainda têm forma de ser manipuladas. Nada garante, por exemplo, que hajam contactos dentro destas instituições e que possam favorecer particulares. Não vou dizer que isso não acontece na função pública ou nas organizações do Estado, mas, muitas vezes, essas redes sociais não têm propriamente a validação de identidade, não tens de provar documentos, não tens de entregar nada que valide a tua pessoa. Portanto, isso não vale de nada quando tu vais reivindicar uma música que já foi colocada lá numa determinada data, com determinado e-mail. O e-mail também, muitas vezes, não valida nada. E, para a justiça, essas redes sociais são, entre aspas, corrompíveis ou facilmente corrompíveis. Enquanto que as instituições legais, os documentos físicos, são mais dificilmente quebráveis. Por isso é que a resposta não tem aqui grandes contornos. Não é possível e ponto. Eu, aqui atrás, aqui no canal da KV Music Beats, eu fiz um vídeo que a minha ideia era praticamente criar um meme em formato tutorial, uma coisa séria, mas com um duplo sentido, e que realmente foi-me recomendado na ESPA. Eu descobri desta prática na ESPA e, mais tarde, vim a descobrir, grandes amigos meus utilizaram esta prática no passado e ainda hoje mantêm intactos os artefactos produzidos através dessa arte ou dessa prática, que nada mais é que tu fazeres um registro legal, evitando as instituições legais. Antes de passarmos a essa explicação, o que eu vos devo dizer é que, para fins legais e judiciais, em último caso, se vocês tiverem um problema de copyright para ser debatido ou reclamado, ou caso estejam a acusar de alguma coisa, o que vai servir como base e que vos vai dar um tremendo apoio jurídico são as instituições legais, nomeadamente SPA, IGAC, Audiogesto, aqui em Portugal, e as respectivas nos restantes países. São essas entidades que dão esse aval e essa garantia, ok? Portanto, é a data que entra no sistema dessas instituições é que conta, não é a data que entra numa rede social que qualquer pessoa pode quebrar. Qualquer pessoa, salvo seja, eu não vou quebrar o SoundCloud e manipular dados, mas o SoundCloud continua a ser uma empresa privada, com bastantes funcionários, portanto, não é propriamente 100% fiável. E para além de que, ainda tem todo esse clichê e um pouco desse preconceito e tabu da questão da nova tecnologia informática, do hacking, do cracking, e desses medos todos que realmente eram grandes ameaças nos anos 90, mas que hoje, dada a evolução da segurança cibernética, é mais difícil de tu, enfim, contornar-se alguns sistemas e cometeres crimes, no fundo. Eu acho que hoje as coisas estão um pouco mais refinadas e as plataformas têm mecanismos de segurança cada vez mais aprimorados e que não deixam tão facilmente tu enganares. Embora muita gente ainda o faça e é por isso mesmo que os tribunais não usam isso como prova, independentemente da data, do e-mail, do nome do registro, não interessa. Para os tribunais, o que conta são as entidades que regulam o copyright, pelo menos aqui no lado ocidental do planeta Terra, ok? E como eu ia dizer, uma grande forma de contornarmos isto e que eu já sugeri aqui no vídeo e no passado, sugeri, não, expliquei na prática como é que funciona, mas que vários artistas já puseram em prática e que a própria SPA me sugeriu que o fizesse em último caso, porque registrar, digamos, no IGAC fica muito caro, para um primeiro registro na SPA, para quem não tem dinheiro também é complicado, enfim, então a melhor forma é tu gravares o material num CD, colocares num envelope bem selado e envias para ti próprio através de carta registrada fazendo esse envelope passar nos correios do teu país. Aqui em Portugal, a entidade de correios ou que faz a distribuição do correio é o CTT, portanto, sendo ela uma entidade reconhecida pelo Estado, eu faço o material meu passar pelo CTT, entregar-me a mim próprio por carta registrada, eu não vou abrir esse material que me vai chegar e eventualmente só o farei caso tenha que ser presente a um juiz, então esse envelope bem lacrado com provas que não foi violado seria apresentado a um juiz como o material encontrado nele, dentro dele, é meu desde data X, que é a tal data de registro, a data que passou nos correios e que tem o selo de carta registrada ou de encomenda registrada nos correios, portanto, isto faria, digamos que indiretamente, uma validação legal dessa proteção, levando em consideração também a boa fé, como o envelope não foi violado, mas portanto, teria que haver uma pritagem nesse sentido para avaliar realmente, enfim, é um 31 do caraças, é um caso muito arrepuscado, eu sei, mas ainda assim poderia ser possível e isto teria uma forma mais económica de contornar o sistema e usar o sistema contra o sistema caso basicamente que fosses lesado ou ao caso te acusassem ou ao caso tivesses de proteger ou até mesmo de acusar alguém. Agora, voltando à pergunta inicial, é possível usar as redes sociais para salvaguardar alguma prova ou alguma boa fé? Não, não é possível, ainda são as entidades legais, ainda tens que utilizar o sistema se quiseres fazer tudo by the book e garantir que não vais ter nenhum probleminha, nenhuma pedra no sapato lá à frente. Agora estamos a brincar, não digo eu, mas muitos de vocês, pessoal iniciante, essencialmente está a brincar, está a pôr à prova, a testar o sistema e muitas vezes essas brincadeiras agora não custam nada porque não estás a faturar, não tens nome, mas se calhar lá no futuro pode sair caro. Por isso, muito cuidado, muita atenção, usem as plataformas ou as entidades regulamentadoras. Não estou a dizer que sou um pró a essas plataformas, mas se quiseres realmente salvaguardar o teu trabalho é esse o caminho. Vou ficando por aqui, se este vídeo foi útil para ti, ajudou-te a esclarecer alguma coisa ou te instruir de alguma forma, não te esqueças de deixar um like para fortalecer, os meus conteúdos. Se estivés aqui pela primeira vez ou se estiveres e não tiveres o sino ativado, já sabes, botão inscrever, subscrever, no sino das notificações. Também estou nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok e também em www.kpvmusicpids.com onde temos todos os nossos produtos, nomeadamente os nossos cursos. E é isso, muitas novidades estão para vir nos próximos vídeos. No próximo vídeo voltamos a fazer um vídeo com a palavra mistério. Estamos junto, malta. Muito obrigado por tudo, até ao próximo vídeo e rala.